Bom dia, me chamo Liliane Fernandes. Se você ainda não é inscrito no meu canal e tem curiosidade de conhecer mais um país europeu, moro na Irlanda já há 17 anos, se inscreve no canal, deixe o seu joinha, que eu vou estar postando aí, semanalmente, vídeos com curiosidade deste lugar. Bom dia, eu vou estar trazendo também palavras de encorajamento baseadas na palavra de Deus. Hoje, um dia chuvoso por aqui, aqui chove um dia sim, o outro também. Estamos no verão, graças a Deus. Tivemos semanas de sol, mas essa semana está meio que quente, mas está chuvoso. E hoje eu vou estar mostrando para vocês como é o custo de vida aqui, né? Eu vou estar mostrando um pouquinho sobre a parte da alimentação. A gente tem curiosidade de saber como é o mercado, como é o mercado aqui, Irlanda, preços dos alimentos. Então, bora lá! Gente, para entrar aqui no mercado, vocês precisam de todo o meu, aqui é o meu. Aí, você coloca, né? Diferente de nós ali. E bora lá! Aí, com essas restrições, a gente estava bem assim no começo, agora já não está tão conseguido a bater, né? Desceu um pouquinho, e vou me distanciamento de dois minutos, e me dê uma restrição. Gente, eu vou encontrar um novo esse aqui. Se você usar o sabão, né, de lavar roupa, e ele tem a metade do que é isso. Então, você vai comprar aí 38 lavagens por 8 euros. A gente vai encontrar também esse comfort, um fete maravilhoso, R$ 4,72. Então, vamos lá, vamos lá. Muito, muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vou mostrar para vocês. Gente, olha isso. Será que gosta de chocolate? Do 25. 5,50. Olha, é uma delícia. Muito bom esse chocolate. Pimenta. Você encontra, assim, separado, sozinho, R$ 6,900. Gente, vamos lá na sensação das verduras, então. Esse espinafre. Esse aqui não é lavado, não, tá? Ele é R$ 1,79. A gente vai colocar aqui também. A gente aqui é uma salada, que chama Caesar salad. E aqui, ela já vem prontinha. Você coloca aqui no tempero. Esse aqui também é bem gostoso. Também já é uma salada considerada processa. Ele chama Party salad. E ela também já tá pronta. Esse aqui é R$ 2,99. Esse aqui é R$ 2,29. Gente, confesso que eu vou precisar de um alvo de um morango. Você compra dois por cinco. R$ 2,99. Blueberry. Gente, porque eu tô enrolando de Blueberry. Quando eu tava no Brasil, nem conhecia o que era Blueberry. Meu Deus. R$ 1,98. A gente tem uma beijinha maior, né, pessoal? Que legal. Mas as pessoas pensam que a gente vem pra cá e não tem nada, né? Não tem nada solta. Eu tenho sim, gente. R$ 1,99. A questão é da restrição. Nós conversei com a menina do mercado. R$ 1,29 é a maçã. Nós temos ela de outras cores. A gente tem uma beijinha. E aí ela falou que eu vou que não entrar. Mas tá uma placa lá fora. Não tem mais cedo. Só com as pessoas mais de idade. Aqui a gente tem a pera. Gente, a pera aqui é muito pequena. Olha. Olha. A gente consegue contar na hora. R$ 1,19. R$ 1,25. Agora é muito assim, gente. Olha assim. R$ 1,65. R$ 1,65. Olha que tamanhoza da mozinha. No Brasil com menos cês tão grandes, hein? Olha, não tá mandando abacaxi. A caixa é normal, né? Não é muito mais cedo. Olha que legal. Olha que legal. Cebola, né? Tudo separadinho. A bolinha verde. A gente consegue comprar por R$ 0,89 do R$ 0,59, tá gente? É normal. É normal. O abacate também. A gente tá me jogando no nosso abacate. Olha isso. Deixa eu pegar aqui. Esse de longe ou menos peraça aqui. Tão grande, hein? Olha isso. É muito pequeno. Mas é o que a gente tem, tá? Esse que tem R$52,00. A gente paga em R$99,00. Aqui você vai encontrar os produtos urbânicos também separadinhos. Aqui a gente tem a Pink Lady. Agora uma são R$2,50. Só vem R$4,00. É claro, né, gente? Os produtos urbânicos são mais caros. A gente tem a Pink. Olha o alface. Alface R$0,89. Essa aqui parece mais um repolhozinho. Essa aberta. R$0,89. Aqui também tem um cozido muito legal. A gente comprou muito, que é a beterrada. Ela já vem cozida. cozida e... Você colocou em um vácuo, né? Mas é só tirar, picar e tá pronto. Agora tá melhor você comprar a ala orgânica, né? Você tá cozida, mas às vezes ajuda muito. Nós temos o mochulão. O mochulão também é muito padre. Esse deve não. Estão repondo as partilheiras. Olha o milho, gente. R$1,99,2. No Brasil, a gente acha tanto milho. Eles comem muito a batata. Eu tenho batata de todos os jeitos. O mochulão é simples. Pode usar no micro-ondas. Micro-weaver baby potatoes. Muito gostosa. A mobrinha. Bem gostosa mesmo. Aí a gente tem a nossa bomba. A mobrinha chama de beauty spot. chama aquela mais na nossa logo na nossa do que já vai ficar. Assim. O que a gente fez por isso? Olha isso. Não tem nenhuma, né? O que é? Mas são leis que não tem nada. O que é que a gente fez por isso? questão de Ah, deixa eu ver se é assado um diácono, que é uma torta de maçã, que é uma delícia, e muito gostosa. Tem pessoas que vêm pra cá e dizem que não se acostumam com a comida. Ixi, tem tanta coisa gostosa. Eu, graças a Deus, não tô te falando nenhum com isso. Eu tenho uma variedade de coisas aqui. Eu tenho vontade de fazer esse lado se eu ainda tiver assado o pão. Eu volto aqui e mostro pra vocês. Aqui tem alguns hambúrgueres. Esse aqui é de carne, vem três por dez. Três bandejas dessas, viu gente? Três bandejinhas. Você pode escolher. Tem algumas variações aqui de salsicha, hambúrgueres. Eu gostei de uma promoção. Esse aqui é de cenoura. Esse aqui é de cenoura. A gente encontrou bastante velhos nessa hora. Já tem muita gente com medo, né? Então, eles conseguem ir mais cedo. Gente, olha o frango. Aí você vai encontrar assim, o frango menorzinho, né? Por três e cinquenta. Mas o menorzinho é grande. Não é pequenininho não, gente. Aí nós temos o médio. E o grande. O próximo, né? Perfeito. Bem grande. Outra coisa legal que eles fazem aqui é esse aqui. Chama Reduced. É uma Reduced to Clear Section, né? É uma... 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 Como eu posso dizer? Uma shelf. Eu ia achar uma palavra em português aqui. Não tô achando. Enfim. É um lugar onde eles colocam os alimentos. Que estão quase vencendo ou vai vencer no dia. Então, eles reduzem ele pra um valor bem bom. Bem legal. E aí as pessoas, né? Que querem usar aquele produto naquele dia, acabam comprando. Legal. Essa aqui era dois e trinta e nove. Tá dois e três. Então, pra dizer, a vantagem não tá muita, não. Tem algumas coisas que compensam bastante. Óbvios, por exemplo. Não sei. Coisas assim, né? Que dá pra você utilizar. Ou se você quer comprar uma carne e fazer no mesmo dia. Isso é legal também. A gente tem aqui os nossos empanados. Esses aqui são nuggets. A gente tem uns filé, filé de frango, peito de frango, pequenininhos. Eles têm muito esse tique. Que é cheese and bacon. Que vem queijo, bacon, dentro do frango. Então, quando você assa, aí derrete. Quando você parte. É uma delícia. Nós temos as nossas bandejinhas aí. Isso aqui é peito de peru. A gente aqui é facilidade de encontrar essas coisas. É muito. E o peixe também é bem razoável. O salão. Tá vazio aqui, gente. Ainda não tá tudo cheio, não. Gente, uma coisa que a gente come muito aqui. A única opção dela são esses embutidos. Gente, o que é que é isso? Salsicha. A gente acabou comendo muito. Eu evito, né? Até comprar em casa. Depois de comprar, todos vão comer. Apesar que é muito sucesso. E aí você compra, né? 1,50. E aí você vai comprar 454 gramas de salsicha. Vem 16 salsichas. Um pouquinho mais aí. Tá distribuindo. Vamos lá. Aí tem essa marca aqui mais cara. Ela era a marca do Tesco. Então o Tesco tem a sua própria marca. Com produtos baratos. Essas três são bem mais caras. Isso é uma delícia também. E a gente costuma achar bastante promoção também nesses produtos. A gente tem o bacon. A gente tem muita carne de porco, né? Por aqui. Trêszinhos, né? 523 gramas. Impressionante. E eles sempre vão te complementar com pessoas educadas. Tá vendo? 3 por 10. Eu tava falando pra vocês. Então você tem essa promoção. Mas você pode comprar um frango, uma carne vermelha. É... Tem opções, né? E você pode pegar três dessas opções e vai pagar 10 euros. Tem que sair em conta também. Gente, isso aqui é muito gostoso. Os flores. Tá vendo? Gente, depois da pandemia era isso que eu ia falar pra vocês. Ao invés das coisas subirem igual no Brasil, o que fizeram foi abaixar. Então você vai encontrar... Tem o queijo de Philadelphia. Tá a metade do preço, gente. 1,27. Pessoal da coisa dessa. Aí nós temos esse... Esse iogurte. Eu acho muito custoso. O Miller. Esse aqui é o Light. Aí também tem o Light que tá 2 euros. 2,9. Também a metade do preço. O Forbes também. 1,32. Então depois que você começou essa pandemia, você vinha aqui nesse cartão. O que que você achava? Você só encontrava coisas reduzidas. Esse aqui é subir. Aqui nós temos o presunto. 1,99. Tem vários preços. Tem muitas variações. Tentam pra todo gosto. Pra todo gosto. Gente, esses robos... Eu nem sei como falam esse português, mas... É uma... É chicken... É chickpeas. Né? Que é grão de bico. Batido com óleo. Um pouquinho de oliva. Vira essa delícia aqui, gente. Você põe só um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Tem um pouquinho de massa. Eu tenho uns queijos... Tá vendo? Tentam as cervejas. Tem esses thunkers. Que... É tipo... Um queijo... É... É tipo esses palitinhos temperadinhos e você passa num queijozinho que vem do lado, muito gostoso. Aí temos esse queijo. E aí a gente vai encontrar esses strings. Gente, esse queijinho aqui faz a festa em casa. Quando a criança não tá querendo saber de muita coisa, você dá um queijinho desse. Claro que não direto, né? Gente, tem muita gordura. Mas é bem gostoso. Bem gostoso. E ele tá R$1,80. R$1,80 você vai comprar R$4,00. Porque são tão baratinhos, né? Agora o Babidel. Esse queijo é muito gostoso também. Ele tá R$3,70. Aí você vai comprar R$12,00. Vem R$12,00 no pacotinho. Então a gente tem ele light. E tem ele normal hoje. E a gente tem os queijos são lá. E já vem tudo isso. Aí tem. Gente, tem muita variação. Aí tem esses assim de... Ele já vem, né? Fatiado. Esse Golda eu acho muito gostoso. Ele é R$99,04. Ele não tem uma licença. Então nós temos as margarinas. As margarinas. As margarinas. O Tesco tem lá. Tem uma manteiga muito gostosa. De barra. Eu tô achando muito gostosa. Irish Cream. Cream & Food Shop. Não é muito gostosa. Ela é R$12,00. Mas a gente tem aquelas bem baratinhas. São margarinhas. Deixa eu ver se eu acho isso pra vocês. Gente, não tô achando. Mas você encontra assim de... R$59,00. Aqui R$89,00. Tem ela original, né? Eu já gosto. Confesso pra vocês. Ficou um pouquinho forte. Eu gosto. Mas... Nada que não seja. Que a gente não possa consumir. Os presuntos aí. Aqui também tem muito esses morrinhos. Esse... Bônus, né? Esses bônus. Esse aqui de frutas. Então você vai pagar ele 2... 2 euros. E você vai colocar 12 de frutas. Gente, o que você costuma fazer quando você chega aqui... Você não quer mais... Fazer nada. Você acaba comprando o produto. Aí depois você perde a graça e volta a fazer de novo. Eles tem esse Hot Chocolate Food Cake. Gente, você coloca isso no forno um pouquinho. É muito gostoso. Muito gostoso. Isso é 8 euros. Você vai comprar 700... É, 700... 700 gramas. Esses coasters. É maravilhoso. É uma sobremesa. O creme, né? O creme de amarelo. Muito gostoso. Aí eles tem esse Belgian Chocolate. Que também é muito gostoso. Você vai pagar aí 3,15, 4 no pacote. É claro, gente, que... Aqui já começa a dar uma... Uma variada nos preços. Essa aqui. Essa Trifle. Que a gente pensa numa sobremesa gostosa. E muito fácil de fazer. Tem de morango. E tem essa de raspberry. Basicamente, isso aqui é uma gelatina. Na parte de baixo. Aí a gente vem com esse custard. Que é esse creme amarelo que eu acabei de falar pra vocês. E um cremezinho branco. Que é o Fresh Cream. Pronto. É isso. Aí você coloca frutas na parte de baixo. Faça seu critério. Mas é muito fácil de fazer isso. Não é difícil, não. Muito fácil mesmo. E ela tá... R$4,50. E essa aqui, né? De uma... Do Moloz. É o... É o Supplier. Tá R$2,50. Mais ou menos. Menos bem. Gente, olha isso. R$4,00. R$4,00. Você vai pagar R$2,9, tá? E não tá na promoção. Gente, isso aqui é maravilhoso. Inclusive. Deixa eu parar de comprar lá pra casa. Porque a... A minha pequena gosta muito. São... É... Eles vêm no formato de picolézinho. Ele fica resfriado, mas não é congelado. Mas é um yogurt. Muito gostoso. Vai ter essas caretinhas aí. É... Vamos lá. A Timel, gente. A Timel você tá comprando dois pacotes desse. Um, oito. Quer dizer, você vai comprar 16 e vai pagar 6 euros. Você vai comprar só oito e vai pagar R$3,89. Gostar de Yakult também. Que é R$3,76,7. Gente, isso aqui... Você tem esse yogurt no Brasil, né? Ele é muito gostoso. Ele tem um formato de emorão. Muito gostoso mesmo. Mas nós vamos entrar aqui pros naturais. Nós temos... O Life Organic Overs. O Life Organic Overs. Ele, né? Tem bactérias vivas. E é muito gostosinho também. R$2,29. Você vai comprar aí R$450,00. Gente, esse kefir. O Texco tá fazendo kefir. Normalmente a gente compra ele na loja polonesa, né? É claro que quem não quiser fazer, se tiver o seu kefir, a gente tá achando agora no fresco. Isso vai pagar R$1,10. R$410,00. R$1,10. 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 Só pra vocês. Esse suco aqui também é o outro que eu gosto muito. Tropical. Ele é do Texco também. Mas você vai pagar R$1,79 pra R$2,00. E aí nós temos o leite. Deixa eu mostrar pra vocês verem a água de coco. Como a gente consume água de coco aqui, né? É uma água de coco meio que gringa, vamos dizer assim. É uma água de coco tão natural assim. Os leites. Nós temos eles de... Se eu consigo mostrar aqui pra vocês. 3 litros, né? Você vai pagar aí R$2,00. Tem uma variedade. Tem de 3, tem de 2 e tem várias marcas. De 2 hoje. Só pra pagar aí R$2,85. 15 ou 18 loaves. 15. Uau! Acho que trouxemos os sliced. Tem uma variação, gente. Essa aqui. A gente olha essas frutas. Você compra oito e paga R$ 8,99. Elas são prontinhas. Elas são prontinhas. Tem a croissant. Essas croissant agora também. Você compra oito e paga R$ 8,99. Paga R$ 2,29. Bem gostoso. A gente tem muitas variações. Não é igual o Brasil, né? A gente tem muitas variações enormes. De tamanho. A gente tem muitas variações. Esses aqui são os mini móveis. São R$ 8,99. de 25 gramas. A luz. Aí vem... 85 gramas. Também? Bem legal. A gente tem muitas variações. Aqui nós estamos acessando os cereais. Grande, né, gente? Aveia. Quando a gente era menor, a gente nunca foi de comer, né? De manhã. Esses cereais. Aqui é o que eles realmente comem. Meus filhos comem, mas não é com tanta frequência, não. Não adianta, né? Mas eu sempre procuro dar pra eles aveia. Pelo menos aveia de manhã, né? Que é bem saudável. Pois é. E aqui tem algumas variações da Kellogg's. Tá vendo, gente? Esse aqui... Esse aqui já é um... The Original Multigrame Flex. Esse aqui é um... Eles vêm em formato de... Ai, como eu falo? Esse flex. Só que eles têm muitas sementes, né? R$ 5,50. R$ 7,90 gramas. A gente tem esse o Itabix. Não sei se vocês têm esse o Brasil. Esse aqui eu vou mostrar pra vocês. Que é bem famoso, né? Que é o Kellogg's. Com o Flex. R$ 3,00. E aí? Aí. Esse aqui a gente vai comprar do Mercadesco. Com o Flex vai pagar R$ 99,00. Gente, vai servir a seu critério, né? É claro que o da Kellogg's é mais gostoso, mas... Como eu sempre falo... Tem pra todo gosto e todo gosto. Esse Honey Nose Corn Flex também. Muito gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso. E o Cherries. Gente, os Coco Pops. Olha a diferença. Você paga R$ 4,50 no Kellogg's. Ou você paga R$ 90,00. R$ 90,00 no Chupo Snaps. Que é quase a mesma coisa. Se eu sei, eles colocam muito próximos um do outro. As opções da marca TESC e da marca das outras marcas. As opções da marca TESC e da marca TESC e da marca TESC e da marca TESC e da marca TESC. Aqui, o macarrão também. O macarrão você vai pagar R$ 49,00. você vai comprar 500 gramas são todas as marcas que marca do texto 94 cento esse aqui vamos de conchinha é uma grande variação que tem um nome orgânico também a marca normalmente muito barato muito barato esta marca as massas de tomate, eu queria te mostrar como as massas de tomate vem em uma pasta de dente deixa eu ver se eu consigo achar para mostrar para vocês não estou vendo vocês vão ver também aqui olha isso as olha isso 95 cento a gente esqueceu o nome esqueceu o nome em português olives azeitona veio, voltou azeitona gente, 1,89 olha o tamanho disso 935 gramas é muita cor você tem a opção pequenininha que é 95 não, 70 pimento 95 cento deixa eu ver se eu acho deixa eu mostrar um deixa eu ver se eu sei ah gente, tem muita curiosidade aqui, bem legal a parte da manhã a parte das bebidas é fechada graças a Deus eu nem posso comprar bebida para um certo aí nós temos o sal gente, olha o sal 44 cento ou se você quiser comprar um pouquinho mais mais caro tem 1,65 claro que a gente tem que dar preferência para os sais um sal melhor a gente vai ter o sal aí o sal marinho que é 1,62 ainda assim está barato olha o rolo tem aqui óleo vegetal 1,29 aí você vai comprar aí um litro a gente tem aqui os nossos vinagres de maçã 3,99 isso também é bom a gente tem uma maionese deixa eu ver se tem ela aqui não, não é nesse mercado depois vou botar a moção para vocês gente é bem barata e é uma delícia ela parece muito com a Helmese a gente paga acho que 1 euro se eu não me engano olha aqui o jeito que vem a massa de tomate gente quando eu cheguei eu ficava boba, né com isso olha isso 49,60 é a nossa massa de tomate ela vem assim interessante, né aí aqui a gente tem as nossas sardinhas o nosso atum gente o atum aqui que é atum você vai pagar 2 euros gente você vai comprar 3 vai vir 3 latinhas de 80 gramas é muito barato muito barato eles estão um pouquinho incomodados comigo eu acho chamando não sei você gosta da pandemia e tudo, né mas eu podia entrar nesse horário então bora lá se você tem alguma coisa a sessão de bolacha gente a sessão de bolacha nossa não se compara com a do Brasil tá eu não acho que se compara aqui eles comem a variedade deles é bem menor apesar que tem muita coisa nós o Brasil é bem mais né aí temos os cafés gente os cafés daqui estão tão não é muito bom e aí a gente vai achar deixa eu ver se eu posso pra vocês esse café é gold ele vai vir 200 gramas você paga R$5,50 aí se você quiser comprar mais barato que isso você vai achar de R$2,50 do mesmo tamanho tá vendo a diferença é boa né lá tá fechado ainda não pode entrar eles têm essa regra aqui de bebidas tem um certo horário se não me engano depois do almoço deixa eu ver se tem escrito aqui ah tá tá vendo a gente desculpa agora tem um horário certo mais chocolates esses chocolates maravilhosos gente pra quem gosta olha Coca-Cola zero tá 2.4 tem uma noção aí vou dar rapidinho só esse vlog vai ficar muito grande gente aqui tem muita coisa pra mostrar eu vou tentar tá mostrando os outros mercados daqui mas vou fazer assim em séries não fica tão longo aqui a Fanta 1,50 gente acho que é sempre curioso pra saber né o que tá acontecendo no outro lado do mundo e é isso gente aqui depois da pandemia as coisas não subiram de preço não pelo contrário muita coisa caiu de preço a gente tem uns socos assim pras crianças né aí tem pra todo gosto todo o gosto sempre pra refrigerante a gente tem até uma boa variação né é claro que não é igual no Brasil gente no Brasil tem tudo que é é gosto né tem tudo que é variação de de refrigerante já aqui é muito clube é o servo não tem aquele tanto de variação que eu uso aí aqui gente né a água a gente compra a água aqui e a gente costuma de usar a Volvic pra R$4,79 é muito boa essa água muito gostosa né vocês tem ela aí também também gostosa porque não tem condições de você usar assim sem comprar ou se você não tiver um filtro em casa você tem que usar água comprada gente eu acho que que é um sabão que lava vazio assim que espuma é isso a gente tem dois aqui a nossa nessa produção com os dois ventilados 1.26 litros dá 36 lavadas também tá prática que boa essa famosa 1.19 da Marca Tesco também muito boa aqui essa aqui que é a Domest que é bem ela é bem melhor do que a do Tesco ela tá 1.75 só que bem menos a outra é 2 litros essa aqui é 1.25 tem bem menos um pouquinho deixa o Banas mostrar o grande tá 14 euros aqui tem essa marca e tem isso aqui também quando vão as as conversas assim vai também A gente vai ter mais canjela, gente. Olha o seu Deus. Esse aqui é napoletano. É napolitano, eu acho que é para mim. Ele sai a três vezes. Gente, aqui é o contrário. Quando chega o verão, mais picolé e sorvetes aparecem, mais barato eles são. Aqui parece que já é o contrário. Chega o verão, as coisas tudo junto. A colégia sobe. As coisas ficam mais... Tem uma grande variedade, gente. Pizzas. Eles gostam muito de essas coisas congeladas. Não conseguem achar uma grande variedade de pizzas. Olha isso. Aí o texto agora saiu com uma pizza que está sempre em vocês. Gente, olha isso. Claro que não é nenhuma multifelas, mas é muito gostosa. Só vou mostrar para vocês. Aqui tem uma caixa. Onde é mesmo que tem bofas. Tem que ser bofas. Tem muitas bofas. Aqui tem da Bird's Eye, que é uma das bofas menores. Aqui tem esse canelo. Deixa eu mostrar aqui. Aqui tem um tipo de fundo aqui. Aqui tem o tamanho de todos. Deixa eu mostrar para vocês. Acho que vou ter que baixar ou não baixar? Não. Vou mostrar para vocês. Gente, já terminei as compras e já estou indo para casa. Comprei algumas coisas, mas eu quero dizer para você que de repente está no Brasil ou está em algum outro país e tem um sonho de vir para cá. Eu quero terminar esse vídeo dizendo para você que não ponha limites nos seus sonhos. Ponha fé e ore ao Senhor que o que for melhor para você Deus vai fazer, tá bom? Então eu terminei esse vídeo de hoje. Que Deus abençoe sua vida.